Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 94, Enxertado em Cristo Ensinando a seus discípulos, Cristo disse, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, versos 1 e 2 Aquele que está unido a Cristo, participando da seiva e nutrição da videira, fará as obras de Cristo. O amor de Cristo precisa estar nele, do contrário, não pode estar na videira. Amor supremo para com Deus e amor ao semelhante como tendes a vós mesmos, eis a base da religião genuína. Cristo indaga de todo aquele que professa o seu nome. Amas-me? João 21, verso 15 Se amais a Jesus, amareis as pessoas pelas quais ele morreu. Pode um homem não apresentar um exterior muito agradável, pode ser deficiente em muitos aspectos. Se, porém, sua reputação é a de uma pessoa reta e honesta, ganhará a confiança dos outros. O amor da verdade, a dependência e confiança que os homens podem nele depositar, removerão ou subjulgarão os traços indesejáveis de seu caráter. A fide e dignidade em vossa posição e vocação, a boa vontade de negar-vos com a finalidade de levar benefício a outros, trará paz de espírito e o favor de Deus. Os que andarem estritamente nas pegadas de seu abnegado Redentor, refletirão em seu espírito o Espírito de Cristo. A pureza e o amor de Jesus irradiar visão da vida diária e do caráter, ao mesmo tempo que seus caminhos serão guiados pela mansidão e a verdade. Toda a vara frutífera é podada para que produza mais fruto. Mesmo varas frutíferas podem exibir demasiada folhagem e parecer o que realmente não são. Talvez os discípulos de Cristo estejam efetuando alguma obra para o Mestre, não fazendo, todavia, metade do que poderiam produzir. Ele os poda, então, porque o mundanismo, a condescendência consigo mesmos e o orgulho estão brotando em sua vida. O lavrador corta o excesso de gavinhas das videiras, pois estão a pegar o lixo da terra e as torna, assim, mais frutíferas. Essas causas de embaraço precisam ser removidas e os brotos defeituosos cortados a fim de dar espaço aos saudáveis raios do sol da justiça. Por meio de Cristo, designou Deus que o homem caído passasse por outra prova. Muitos compreendem o mau objetivo para que foram criados. Foi para beneficiarem a humanidade e glorificarem a Deus, de preferência a exaltarem e glorificarem-se a si mesmos. O Senhor está continuamente podando a seu povo, cortando os ramos profusos e espalhados para que eles deem fruto para a sua glória, em vez de produzirem unicamente folhas. Ele nos poda por meio de tristezas, desapontamentos e aflições, para que os rebentos dos fortes e perversos traços de caráter enfraqueçam e os traços bons tenham ocasião de se desenvolver. Os ídolos precisam ser abandonados, a consciência tornada mais sensível, mais espirituais às meditações do coração e todo o caráter tornado simétrico. Os que desejam realmente glorificar a Deus serão gratos pela revelação de todo o ídolo e todo o pecado, de modo que vejam esses males e os afastem de si. O coração dividido, porém, pleiteará a indulgência em vez de renúncia. O ramo, aparentemente seco, ligando-se à videira viva, torna-se parte dela. Fibra por fibra e veia por veia, adere ele à videira até que tire sua vida e nutrição do tronco. O enxerto brota, floresce e dá fruto. A alma morta em ofensas e pecados precisa experimentar idêntico processo a fim de reconciliar-se com Deus e tornar-se participante da vida e alegria de Cristo. Como o enxerto recebe vida quando ligado à videira, assim o pecador participa da natureza divina quando em união com Cristo. O homem finito é ligado com o infinito Deus. Quando unidos assim, as palavras de Cristo permanecem em nós e não somos atuados por sentimentos intermitentes, mas por um princípio vivo e permanente. As palavras de Cristo precisam ser meditadas, inutridas e entesouradas no coração. Não devem ser repetidas como papagaio, sem que encontrem lugar na memória, nem exerçam influência sobre o coração e a vida. Como a vara precisa permanecer na videira para receber a seiva vital que a faz florescer, assim os que amam a Deus e guardam suas palavras precisam permanecer em seu amor. Sem Cristo não nos é possível vencer um só pecado ou resistir à menor tentação. Muitos necessitam do Espírito de Cristo e de seu poder para iluminar-lhes o entendimento, da mesma maneira que o cego Bartimeu precisava de sua vista material. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João capítulo 15, verso 4 Todos quantos estiverem realmente em Cristo experimentarão os benefícios dessa união. O Pai os aceita no amado, e eles se tornam objeto de sua solicitude e terno e amoroso cuidado. Essa ligação com Cristo dará em resultado à purificação do coração e uma vida prudente e um caráter irrepreensível. O fruto dado pela árvore cristã é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23 Gálatas 5, versos 22 e 23 Obrigado.